É o piseiro, é o piseiro de paredão E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Vai vaqueirinha, tudo riçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum e vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai quicando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista e a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter bancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Essa reforma é minha, tudo riçada Vai rebolando o bumbum e vai quicando vem Vou rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e ele tá querendo Mas vou rebolando o bumbum, vai quicando vem Rebolando o bumbum, vai quicando vai Vou rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e ele tá querendo Mas vou rebolando o bumbum, vai quicando vai É só de paredão Vem dançar o bumbum, rebolando o bumbum Vem dançar o bumbum, rebolando o bumbum Pode ser, pode ser, pode ser? Eita, manda, agora já é de rola Vai! É pra bater no paredão, esse é pra não bater Vai, 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 vai Vai, 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 vai Leveia no Aquite Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Tchá 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 Vai! Ei, não tem outro acadinho não Que eu tô com a senhora, eu tô aqui Bem animada que povo Vai! E minha lua que tiver Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela mora na minha rua Ela cantava de fusão Com nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Tcharachá, 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 vai! Alôzinho Tareano, Alôzinho Tareano, vem, vem, vem! É o Guanabara e vem, né! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Se elas em coreano menina Pega o Guanabara e vem Lança e sapo as faixas rosas, faz a jogadinha, bordo na boquinha Faz a jogadinha, bordo na boquinha Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão LFG com fã que é som de paredão A menina mais safada, faixa rosa na sentada Rua vai sentar pro maloca rebolando o rabetão Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão LFG com fã que é som de paredão A menina mais safada, faixa rosa na sentada Rua vai sentar pro maloca rebolando o rabetão Na movimentação, a novinha tem o tom Na movimentação, a novinha tem o tom Lança e sapo as faixas rosas, faz a jogadinha, bordo na boquinha Faz a jogadinha, bordo na boquinha Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão LFG com fã que é som de paredão A menina mais safada, faixa rosa na sentada Rua vai sentar pro maloca rebolando o rabetão Na movimentação, a novinha tem o tom Na movimentação, a novinha tem o tom Lança e sapo as faixas rosas, faz a jogadinha, bordo na boquinha Faz a jogadinha, bordo na boquinha Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar o cheiro Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançava Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife que ela tem Carolina E no fim também cheirava Carolina Eu nunca dançava Carolina Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a moleste Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem a casa O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Ô, não sei disso não A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo chão Carolina Eu também dá luxurinho Carolina E o sangue no portão Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina 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 E o sangue no portão Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo chão Carolina Eu também dá luxurinho Carolina E o sangue no portão Carolina 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 E o sangue no portão Carolina 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 E a pãozinha na caixa O brabo dispara e não Atualizei, menino Daquele jeito Segura a mão do beat O rio Al canta O trabalhador Mi For Minha Unha Vem Et år Marquera O reino que é nossa, o reino que promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas senta pro chefe, vem cair no desmantel Amém, sou aí que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem uísque, mas bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar O Japão se dá caixa de uísque A cor do Zé, meu irmão, só que você desce Saquei do jeito, rapa no bicho O reino que é nossa, o reino que promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas senta pro chefe O reino que é nossa, o reino que promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas senta pro chefe, vem cair no desmantel Amém, sou aí que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem uísque, mas bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar No rapaz, só me dá dançar o meu piseiro, que a parra é sem limite Atualizei, menino E receba Aquelinho, em tag, o gravu do Sarenã E o gravu do Sarenã Luiz, o poderoso chefão Vim, planta fé pra mim, como Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Tô fico triste quando um dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar os preparações Pra nós viver, a gente olha, a gente foca Ngoção, louca, lima, julga, doce, essa, o mergão Vim, planta fé pra mim, como Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Vim, planta fé pra mim, como Pra dançar com meu vizinho numa sala de repou Luiz, o poderoso Xervan Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Enquanto o pole tá afundando, tá gemido Bonesando e bodesito, meu som preto é lá só E ninguém nota que é toro e toda sangue Quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Tá fico triste quando o dia vai é Sai, meu Deus, se eu pudesse acabar sua palhação Canais de ver, igualados, canais de sol E nossa louca tem mais tudo, meu criança tem no chão Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Todo tempo, quanto aberto a minha pão Pra dançar com meu vizinho, numa sala dele é bom Luiz, o poderoso genuíno Para o meu filho que hoje eu tô pronto pra parar, querê Eu chamei a novinha pra dançar pis, viramento paredão que o povo tá querendo Chama na cadra, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar pis, viramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Pronto, preparado e querendo viu Chama Ai vida Ai vida Nação pituzeira no piseiro com nós Caraca Eu chamei a novinha pra dançar pis, viramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar pis, viramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Beleza que desce bem meu filho, é Skol Alô, Major, Alô, Major, Alô, Major Esportes Chama Em nome de Major Esportes, Alíder Em apostas online do Brasil e do mundo Em nome de Skol Deveza que desce bem pra mim é melhor E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró, tem piseiro Que eu já se a menina até o dia raiar Eu disse chama, chama ela que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm E bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, a moreninha ruiva A moreninha, a loura, a moreninha ruiva A moreninha, a loura, a moreninha ruiva Eu disse a loura, a moreninha ruiva A moreninha, a loura, a moreninha ruiva Olha que a loura, a moreninha ruiva A moreninha, a loura, a moreninha ruiva Toma, toma, toma Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você bailar Mas hoje tem forró, tem piseiro Cacha-se a menina até o dia raiar Olha que chama, chama ela que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva A loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva Eu disse a loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva Eu disse a loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva Toma! Galera da Serra Grande, água mineral, Serra Grande, saúde Saúde que jorra da pedra, alô seu João Hoje eu pensei em você, bem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Ramonovitch, atualizei daquele jeito O sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se achou malvadão O sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se achou malvadão Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar E tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se achou malvadão O sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se achou malvadão Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Balança, balança, balança Bruninho Bruna, tchum Amor no beat, hein? Bota a pressa, atualizei Baixa o drive, o melhor pé drive do Brasil Juntou Daquele jeito Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim 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 A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim Esse barulho parceiro tá, se eu chope em casa, se eu pincar, 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 se eu pinc Não putaria assim, putaria não, putaria assim Putaria não, putaria assim, putaria não, putaria assim A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já dormi a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Eu sou desejado e meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria não, putaria assim, putaria não, putaria assim Putaria não, putaria assim, putaria assim Putaria sim, menino Putaria não, putaria assim, putaria assim Putaria não, putaria assim, putaria assim Putaria não, putaria assim, putaria assim